Minha diretoria no último final de semana teve Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Flamengo, boa parte dela, recebeu um atentado terrorista na região mais ou menos de Guarulhos, na altura de Guarulhos e dessa vez a gente fica até mais constrangido. Eu tenho as imagens, vou colocar aqui, eu recebi várias imagens de vários flamenguistas aí, amigos flamenguistas me mandando, pedindo para falar disso, expor isso, porque a imprensa não está dando o devido valor, mas cara, isso se trata claramente nos vídeos de uma grande emboscada e uma emboscada covarde. Por quê? Porque além de ter sido algo que, porra, estou chegando para assistir um jogo e tal, foi feito em cima de ônibus da Urubus, que é uma companhia que não tem nada a ver com uma torcida organizada, simplesmente levam flamenguistas para o jogo e ali tinham mulheres, famílias, etc, não necessariamente pessoas de torcidas apenas e tal, de modo que é uma emboscada que as imagens que eu vou colocar, elas deixam absolutamente claro que se estacionou ali a torcida, uma parte de uma torcida organizada do Corinthians para esperar os ônibus, quando ficou sabendo dos ônibus, veio a agressão assim, absolutamente covarde, com a polícia estando presente, com várias pessoas sendo avisadas, ó, há uma aglomeração de corintianos em tal lugar, em Guarulhos, parece que eles estão armando uma emboscada, todo mundo sabendo disso, avisando a polícia e tal, e mesmo assim, parece que foi permitido ou deixado ali para que acontecesse. Então, eu vou colocar as imagens aqui da emboscada e depois eu tento aqui procurar palavras para falar alguma coisa sobre isso. Olá, 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 Tá caro o fogo pra cima dos polícias, viado Todo peixe é todo mundo Liberatividade Tá longe, mano Abaixa aí, você é a criança da janela, hein Olha lá, neguinho desceram, ó, dá jovem, ó Dá jovem desceram, olha lá É muita gente, viado É muita gente, viado Eu quero dar jovem desceram, porra Olha lá, eu quero dar jovem desceram, porra É muita gente, viado Porra, mas olha a cabeçada que tá vindo lá Que escala, mano Cadê as canas, mano? Cadê a escolta, porra? Caralho, mano, gente Volta, porra, volta, volta Volta, porra Calma, motor A escolta aqui, ó, tá, agora tem escolta Agora tem escolta, porra Abaixa, caralho Abaixa, caralho Abaixa, caralho Abaixa, caralho Abaixa, caralho Aqui, meu irmão Aqui, aqui Focos pra caralho De dentro de cima da passarela, meu irmão Que loucura, meu irmão Aqui Que loucura, meu irmão Que loucura, cara Filha da puta No Maracanã Recebido, porra Pão de Ló Pela polícia Com escolta, hein Bom, vocês viram aí algumas imagens aleatórias, né Do que aconteceu Eu acho que tá razoavelmente claro que era um ônibus passando Que não tava mexendo com ninguém, fazendo nada com ninguém E há uma emboscada de um grupo de torcedores ali E por mais que eles estejam usando coisas no rosto e tal Não é muito difícil, né, gente A gente sabe quem são A gente sabe de onde vêm A gente sabe que isso é marcado em rede social Existem pessoas boas em grupos de WhatsApp Que acabam pegando esse tipo de coisa e repassando Falando, gente, ó, vai acontecer tal coisa A gente recebe isso sempre A polícia também recebe A justiça sabe A gente sabe das blindagens ligadas a facções criminosas e tal Que eventualmente podem deixar o ambiente mais absurdo e tal Mas, cara, isso aí não é torcedor do Corinthians, né Porque o cara que é corintiano, o cara tá preocupado com o jogo Ele quer os pontos, ele quer não cair O flamenguista quer os pontos pra tentar bregar pelo título brasileiro Pra lutar lá numa vaga de Copa do Brasil e tal De modo que isso, evidentemente, não tem porra nenhuma a ver Com a grande massa da torcida Isso tem a ver com menos de 1% Mas é 1%, cara Que eu acabei de botar um vídeo aqui sobre o negócio do Penharol e Botafogo Aqui é a mesma coisa Todo lugar vai ter um grupo ali, né, de pessoas Um cara que sai de casa, de manhã Pra esperar um ônibus de uma torcida adversária Com pessoas normais Não é nem teu rival de organizado Não é nem briga de gangue, não dá pra chamar Pra atacar pedras E essas pedras entram no ônibus Atingem as pessoas, machucam É coisa séria Se essa pedra pegar numa cabeça É uma tentativa de assassinato E isso entra pra lista no Brasil De briga de torcida Ou aquele discurso horroroso Que se tem no Brasil De falar em violência no futebol Isso não tem nada a ver com futebol Isso não tem porra nenhuma a ver Com o Corinthians ou com o Flamengo Isso tem a ver com um grupo de marginais Que estão fazendo um atentado terrorista Contra pessoas meramente Porque não gostam dessas pessoas Ou querem mostrar virilidade Querem mostrar que são machos Sei lá, eu Mandar recado pra uma facção rival Sei lá Só que, cara São pessoas normais São famílias Tinha senhores de idade ali Tinha pessoas normais As pessoas que eu conversei Que eu falei São pessoas normais O pessoal da Urubus lá Já se pronunciou e tal E eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra mostrar essas imagens Pra enfatizar isso E por achar um absurdo Que isso tenha morrido Do dia pra noite na mídia Como se fosse mais um É mais um Mas em que momento Que esse mais um Vai ser falado Peraí, peraí Vamos pegar o máximo de imagem aqui Vamos tentar prender Pelo menos 4, 5 aqui, cara Pra dar o exemplo Porque tem alguns ali Que dá pra identificar E não vai acontecer nada E tal E você faz uma emboscada O que vai acontecer agora? Como não aconteceu nada lá Você fala Bom, não vai acontecer nada aqui Quando o Corinthians Ia jogar no Rio de Janeiro A torcida do Flamengo Os afetados Ou pessoas envolvidas Vão querer fazer uma emboscada No meio da Dutra Pra dar o troco e tal Isso não acaba nunca Então tudo aquilo Que eu falei no vídeo aqui Sobre o Botafogo e Penharol Ele se aplica internamente No Brasil Com não gringos Que essa é uma imagem Que deixa muito pouco discutível Se houve algum tipo de provocação Ou se é meramente Um atentado terrorista Porque isso é um atentado terrorista Você ir pra cima de pessoas Que não estão fazendo nada Estou passando E você vai lá E joga pedra na cabeça Dessas pessoas Pô, você tá tentando matar os caras Isso é uma coisa maluca Porque basta uma pedra passar E entrar na cabeça do cara O cara vai morrer E passa-se como Mais uma briga de torcida Mais uma Não, não é mais um Isso é um ataque terrorista Com uma ameaça real de morte Só que parece que A imprensa brasileira Ela só funciona Se tiver um caixão Se não tiver um caixão Ela Não, mais um Não, não é mais um Isso é um ataque Contra pessoas que não estavam Os dois lados brigando Apenas um estava brigando O outro lado estava passando E com ataques Que podem gerar morte Então como a gente Infelizmente no Brasil A gente não consegue falar Sobre o problema Se não tiver um corpo no chão Eu não quero fazer parte disso Então fiz questão De pegar esses vídeos todos aqui E deixar registrado aqui Que não é a torcida do Corinthians Obviamente É um grupo de bandidos Mas que cara Isso não tem fim Porque se você não prende lá O cara faz de volta no Rio E depois o cara faz mais forte em São Paulo Depois o cara faz mais forte no Rio Isso não tem fim E nós não estamos falando Claramente nós não estamos falando de torcedor Porque nenhuma pessoa Que está assistindo esse vídeo aqui Vai chegar nos comentários aqui E falar Rico, eu sou o tipo do cara Que realmente eu acho Que tem que ir lá Receber a torcida adversária E jogar uma pedra na cabeça De um pai de família Nenhuma pessoa aqui Eu tenho certeza que nenhum assinante aqui Do meu canal é idiota É mau caráter de fazer um negócio desse Então porra Nós estamos falando de um grupo de bandido Marginalizado pela sociedade Quem é que vai defender? Ninguém vai defender Vai lá e bota na cadeia porra Agora enquanto vocês não prenderem 10, 15 E deixar na cadeia 10 anos o cara Por uma tentativa de homicídio Vai acontecer de novo Vai acontecer no Rio, etc Eu lamento botar essas imagens aqui Mas o meu papel também de jornalista A partir do momento que o senhor chega em mim Eu falo Pô, eu não posso ignorar isso Até porque eu conheci a gente Que estava dentro dos ônibus E os relatos são todos muito semelhantes Estávamos passando Sabíamos que tinha o risco de uma emboscada Porque avisaram E porra, a polícia não sabia Porra, gente Isso aí não tem condição E de novo, hein Pessoal da imprensa e tal Vocês ficam discutindo isso como violência no futebol Vocês estão muito por fora Isso não é violência do futebol Isso tem a ver com outras coisas mais fortes e mais pesadas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau